Música Será que a tua cor vai mudar? Tudo que leva você ao meu lado Vamos aqui na praia em Salvador Passeando no shopping Estamos passeando aqui Com minha prima Estamos muito felizes com meu primo Lucas Estamos passeando Vamos passear no shopping Quero convidar todos vocês Vem passear aqui em Salvador Que é muito legal Vem ser essas praias maravilhosas Aqui é lindo, lindo, viu? Curta mais um pouquinho aí Música Você é tudo que eu quero ver É um abraço Sempre te amei E vou te amar Querida, oh querida Querida, você é o amor da minha vida Eu quero você, oh amor Amigos, minha amiga Edinalda, minha prima Letícia Estou muito feliz aqui, gostando desse dia de domingo Com a visita aqui do meu primo querido, Lucas Muito feliz Estamos aqui na praia de Piatã, Salvador, Bahia Aqui é muito bom, minha gente, porque é um paraíso Curta mais um pouquinho Tchau, gente, até mais Até uma próxima Tchau O que eu pego tem por meus braços